A Chocolateria Garoto recebe hoje Tainá, que aos 18 anos começou o seu empreendimento, o ateliê Dona Formiga, com apenas R$ 100,00 de investimento. Desde a primeira receita que eu fiz quando eu era pequena, sempre teve chocolate, eu sempre gostei muito do chocolate. O pessoal da minha casa começava a me chamar de Dona Formiga, Dona Formiga. Então quando eu decidi trabalhar com doces, não teve nem dúvida, a gente foi direto para Dona Formiga. Hoje, com 21 anos, ela tem o sonho de levar seus brigadeiros pelo mundo. Miriam, a nossa especialista em sabor. Keila, nossa expert em mercado. João, que te deixa a um clique de distância dos clientes. Mayra, com todas as técnicas para te fazer desejar comprar um doce. Juntos, eles vão ajudar nossos empreendedores do chocolate a transformar o que já é bom em algo incrível. E aí, Tainá, o que você mais quer aprender aqui na Chocolateria? Finalização. Eu acho que isso ainda está faltando, sabe? Você certamente já conhece o doce, mas talvez não saiba muito do passado dele. Vamos à história do brigadeiro. Ele ficou popular na década de 1940, durante um racionamento de alimentos, quando o leite condensado se tornou um ingrediente muito usado. Nessa época, foram as primeiras eleições no Brasil em que as mulheres puderam votar. E então vendiam a guloseima nos comícios do candidato à presidência Eduardo Gomes, que era Brigadeiro da Força Aérea. Daí o nome. O fato é que o Brigadeiro da Força Aérea, não o doce, perdeu a eleição. Mas o fervor pelo Brigadeiro dura até hoje. Tainá, para mim, é uma grande guerreira. Ela pegou 100 reais, transformou o chocolate, conseguiu fazer mais dinheiro. Acho que a Tainá já é uma grande empreendedora. Tainá, sua marca, assim, tem muita personalidade, uma marca que traz a sua essência com alguns problemas técnicos. Ela ainda precisa trazer um pouquinho mais de profissionalismo para as imagens dela. Ainda é uma coisa muito que ela tira para ela e não para os consumidores. Então, está bem macio, a maciez dele está bem legal. Eu só sinto que pelo tanto de ingredientes que ela colocou, não entrega muito. A gente vai dar uma dica aí para ela, para ela ter uma receita mais prática e com menos ingredientes. A partir de agora, é hora da dona e proprietária do ateliê Dona Formiga conhecer a Chocolateria Garoto. Bem-vinda ao Chocolateria Garoto. E diretamente do berço da Garoto, lá no Espírito Santo, é hora da Keila, nossa especialista em chocolate, trazer as primeiras orientações para o Brigadeiro da Tainá. É um prazer falar de um negócio tão bonito como é o seu. Olhando a sua rede social, eu observo que tem pouco ou quase nada de vídeo. Invista um tempinho maior nas redes sociais. E se a sua rotina é muito apertada, veja alguém que possa fazer isso por você. Tenha paixão pelo que você faz, tenha paixão pelos seus consumidores. Com certeza, seu empreendimento vai longe. Se tem uma imagem que traz paz, é a da Miriam na Fantástica Cozinha da Chocolateria, não é? Agora é hora de aperfeiçoar a receita do Brigadeiro da Tainá. A gente pode fazer o chocolate com chocolate em pó e o outro mais gulmertizado, que é o chocolate em barra com creme de leite. E aí você vai ter duas opções de brigadeiro para você oferecer aí para os seus clientes. Ai, que bom. A gente vai colocar uma lata de leite moça, o chocolate picado, o creme de leite. Cozinha com fogo médio e não mexendo rápido. Bem suave, né? Misturando, mas não rapidão. O brigadeiro aqui no Brasil, ele é um dos mais famosos doces que não pode faltar em festa. E o brigadeiro sempre está na moda, é uma coisa assim para sempre. Ele já pega essa consistência aqui, que ele não volta de uma vez, é porque ele já deu ponto, então a gente já pode colocar para esfriar. Coisas simples que você não percebe, você vê diferença. Essas dicas vão melhorar tanto que eu não sei nem dizer. Você viu como ele já ficou firme, Tata? Sim. Todos do mesmo tamanho e vão ter o mesmo peso. A gente vai passar ele numa raspinha, né? Você vem assim, ó, até embaixo. E aí você vai deixar o seu brigadeiro totalmente gourmet. E além de ficar mais bonito, fica mais gostoso. Mais gostoso, porque é chocolate, né? Então aqui agora a gente pega essa bolinha e é só passar aqui, ó, nas raspinhas do chocolate. Quando a gente pensa, né, em tudo que pode ser feito com chocolate, a primeira coisa que vem à cabeça é o brigadeiro. E esse confeito já dá uma diferença, né? Dá uma valorizada. Tainá tem a internet como ferramenta de venda do seu produto, mas a concorrência não dá moleza, não. Então, pra sorte dela, a chocolateria também é business e vai dar os toques necessários para o ateliê Dona Formiga expandir cada vez mais. Eu olhei bastante o seu Instagram, eu não consegui ver o seu cardápio. Isso é super fácil da gente corrigir. Pega tudo o que você faz, como valor, é muito importante você ter o valor pra pessoa, e a gente fixa esses stories lá dentro do seu Instagram. E aí qualquer um que entrar ali, ele vai clicar, ele automaticamente vai conseguir ver tudo o que você faz e qual que é o preço. Bem mais prático, porque evita das pessoas estarem fazendo a mesma pergunta. E como você faz hoje com as postagens? Ah, eu posto quando dá, que aí fica bem corrido, né? Você divulga seu trabalho em redes sociais. Ele precisa que você tenha uma constância alta de postagem. O importante é você engajar com o seu público. Qual foi a sua inspiração e como é que foi o seu processo da criação da sua marca? Foi minha irmã que fez. Aí ela fez, refez, fez, refez. Ela ficava uma formiga mais séria e eu não consigo ser séria. E quando ela fez, ela sorrindo ali e falei, é essa. Então, assim, a gente tentou melhorar a leitura, mantendo a essência da dona da formiga. Ai, Jesus. Por sorte, a gente também fez uma formiga super alegre. Sim. E a gente fez uma paleta de cores bem ampla pra você. A gente fez uma figurinha de WhatsApp. Ai, meu Deus, não acredito. Em relação ao seu Instagram, a gente acha que você precisa ter um pouquinho mais de planejamento. Você não precisa ter um equipamento profissional pra fazer as suas fotos. Porque hoje os telefones, eles já dão essa possibilidade. E aí o que a gente aconselha é você sempre escolher um lugar que tem uma luz natural boa. Faz sempre as fotos ali. Nessa sacola aí do seu lado, temos alguns materiais das embalagens, de algumas aplicações da marca. Tainá, segura aí que ainda não acabou, não. Nenhum doce é embalado sem antes passar pelo teste do sabor. E aí, vamos provar? Vamos. Você sente o chocolate, né? Adorei. Se você coloca os dois aí, o chocolate em pó mais o chocolate, o sabor de um é diferente do sabor do outro. Meu carro-chefe agora vai ter uma alterada. Agora sim, um brigadeiro delicioso pra ninguém botar defeito. Pra quem acha que brigadeiro é tudo igual, vocês lembram como o da Tainá era? Chocolateria Garoto ao seu dispor. Ah, já tá atrás. Sim. Agora sim, dona formiga. Eu tenho uma surpresa pra você. Mais. Que agora você faz parte do grupo Chocolateria Garoto. E esse aqui é o seu certificado. Bem-vinda ao clube. Obrigada. Parabéns, Tainá. Assim como um bom brigadeiro, chegamos ao ponto certo. E agora você é oficialmente membro do clube da Chocolateria Garoto. Eu achei que eu ia aprender 10%, aprendi 100%. Na rede social, pra mim, foi a que mais me impactou. E eu vi o quanto que ainda falta. Uma propaganda boa, produto bom, cliente satisfeito. Eu acho que ela aprendeu muito. Ela vai levar muita coisa boa aqui do nosso Chocolateria. Você percebe o quanto você pode ajudar. Trazendo a experiência do dia a dia, do que você faz, pra ali, pra um pequeno negócio. E o quanto isso pode fomentar esse negócio. Sentar com essa pessoa e poder ajudar ela, é realmente muito gratificante e muito importante pra gente. Conte pras pessoas que agora você tem uma nova marca. Eu acho que é importante. Que essa formiguinha te traga muito mais alegrias e doces. Muita gente vai ouvir falar ainda da Ateliê Dana Formiga. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os produtos que eu recebi do programa Chocolateria Garoto. Olha isso, olha esse mundo de chocolate. E recebi também da Receitas Nestlé. Tem essa luva térmica incrível. Um caderninho de receita. E esse avental, que eu tô doida pra usar. Muito obrigada a todos da Nestlé. Oh, meu Deus. E mostro texto, tchau. E aí Amém.